Bom, galerinha, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 29 de agosto de 2020, e na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra cima da... Cabral tá triste! Cabral tá triste, gente! Tá desgostoso, menino, porque... Eu vou explicar pra vocês o porquê que ele tá triste. Ele ficou triste, ele ficou magoado, ele falou assim, cara, magoei, magoei, magoei. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. Da cadeia, Cabral acompanha afastamento de Witzel, e se diz inconformado por ser o único preso. Por ser o único a ser preso. Ele tá inconformado, gente, bichinho. Vai começar a vir... Ai, meu Deus do céu, sorpreenderam eu. Será que é por causa da minha cor de pele? Será que é por causa dos meus olhos? Ai, meu Deus, será que é por causa do creme que eu uso? Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária? Se você curte os canais, gosta de seus trabalhos, seja um apoiador e um colaborador. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acompanhou os desdobramentos da operação... Nome difícil aqui. Traz índio. De sua cela da penitenciária de Bambu. E relatou a interlocutores que visitaram, na sexta-feira, 28, seu inconformismo em ser o único do que ocupar o Palácio da Guanabara preso. Ó, Cabral se diz irresignado. Se irresignado. Cabral se diz irresignado com o fato de os crimes apurados sobre os outros chefes do executivo serem iguais aos imputados a ele, mas o tratamento distinto. Ó, segundo o ex-governador, se fosse ele, no lugar de Wilson Witz, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ teria aceitado o pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que a Procuradoria-Geral da República fez o pedido de prisão ao Witz, mas o STJ negou. Em coletiva de imprensa, após a operação, o chefe da Lava Jato, no Rio de Janeiro, o procurador Eduardo Elage, afirmou que o esquema de Wilson, de Witzel, é parecido com o praticado por Cabral. Nos vimos como num túnel do tempo, revendo velhos fatos investigados com outros personagens, afirmou. Entre as coincidências está o uso do escritório de advocacia de Helena Witz para receber propina, oriunda de fraudes em licitações. Adriana Anselmo, esposa de Cabral e seu escritório de advocacia, muito parecido, também caíram em desgraças por causa de contratos celebrados com empresas de integrantes do esquema, operado por seu marido. Hum, igualzinho. Além da revolta por estar preso, o I... Olha, além da revolta mesmo, está revol... Eu estou revoltado. Eu não pode um negócio desse não. Tem que me soltar também. É direitos iguais aqui nessa porcaria. Vai vir os direitos humanos lá pra potrestar lá. Potrestar mesmo, gente, tá? Além da revolta por estar preso, o ex-governador Sérgio Cabral relatou... Cadê? Cadê? Relataram... Relataram seus interlocutores. Também reclama que a justiça não o considera colaborador, mesmo após a assinatura de um acordo de delação com a Polícia Federal. E aí, acabou a matéria. Gente, o Cabral está nervoso. Ele está revoltado. Bicho, o que vocês acham, rapaz? Vocês acham que ele está sendo menosprezado? Ele está sendo... Vocês acham que ele faz parte da minoria, né? Da classe... Da minoria, dos menos favorecidos? Era só o que faltava, né, gente? Bandido, criminoso, ladrão, safado, corrupto, programador... Camarado, além de tudo, revoltado porque está preso. Resignado, menino. Está irritado. Está resignado, rapaz. Está resignado, bichinho. Pode um negócio desse, gente? Resignado, Cabral. É brincadeira, né? Só pode ser brincadeira um negócio desse. Você vê como no Brasil a coisa é complicada. É estranha, né? O cara é bandido, o cara rouba, o cara leva o Estado ao buraco, surrupeu o dinheiro do povo, mas ele ainda tem o direito de ficar resignado, revoltado. É. Chega a ser engraçado esse tipo de... Bom, apesar que a gente está vendo aí a justiça brasileira beneficiando bandido, soltando corrupto, suspendendo investigações que estão a ponto de pôr as garras nos... Enfim, né? E aí, o que que acontece? Nos gatunos, né? E aí, o que que acontece? Com a justiça dessa, é obviamente que os caras podem, né? Será que o PSOL, gente, vai entrar com alguma ação assim, sabe? Tipo, maus tratos, né? Coitado. Enfim, né? O Witzel tá solto, tratamento diferenciado, não pode ser preconceito, isso é... É... Como é que chama? É... É... É parcialidade. Por que que um é tratado de um jeito? Por que que o outro não? Por que que... Né? Enfim, tá aí. Bom, uma coisa é certa pra quem não sabe, o ST... O APGR pediu, né? Pra que o STJ expedisse, fosse feito pedido de... Expedição do pedido de prisão do Witzel. O STJ negou, disse que não, deixei ele por enquanto vadiando por aí, né? Enfim, aí... É óbvio que o Cabral se sentiu humilhado, é... É um disparate o negócio desse, né? O Cabral, logo quem? Cabral, o cara, mano, não pode um negócio desse, né? Ele se sente ultrajado nessa situação toda. Mas, enfim, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Você pode prestar atenção que tem semelhanças entre os dois aí, né? As empresas usadas pelo Witzel foram as mesmas empresas usadas aí também pelo Cabral. Ou seja, Witzel não pode dizer que não sabia. Ah, eu não sabia. Ninguém me contou. Meu Deus do céu. Eu só vi agora. Rapaz, eu nem sabia. Né? Witzel não pode... Segundo a mesma malandragem, usou a esposa, o escritório da esposa, as duas, né? Enfim, advogadas pra ali... O Witzel poderia ter sido um pouco mais esperto, né? Falar, pô, peraí, o Cabral foi condenado aí por causa dessas empresas. Vamos fechar contrato com outras empresas? Ou pelo menos arruma, cria umas empresas novas, né? Pô, ele até pensa, fala, pô, o Cabral foi pego fazendo esse negócio aqui com a mulher, poxa. Fazendo um negócio que eu tô falando, gente, é o dinheiro, tá? Pra ficar bem esclarecido. Né? O dinheiro lá. Usar lá o escritório da mulher. Pô, já tá manjado isso aqui, né? Ou talvez, acho que ele pensou assim, falou, bom, como já pegaram o Cabral, acho que eles não vão pensar assim, ah, o Witzel não vai fazer isso, não. Né? Não vamos nem investigar. Isso aí... Mas, não, caiu do... Como diz o Ratinho, caiu do carralo, né? Caiu do carralo. Enfim. Bom, gente. Justiça está sendo feita. O trabalho está aí acontecendo. A gente só precisa aguardar e ver quais serão os resultados daqui pra frente. Nós tivemos aí... Ah, outra coisa engraçada. Vocês viram, gente? A Globo tá tão ruim, tão ruim o negócio pra Globo, que até o Witzel meteu o sarravo. Não, gente. Até o Witzel tirou onda com a Globo lá, o repórter lá falando. Não, porque a Globo falou e não sei quantos milhões de reais que o senhor andou aí, né, pilantrando e tal, tal, tal. Não, tá passando a Globo hoje. Aí o Witzel falou assim, ah, deve ser o dinheiro que eles receberam lá da maleta, lá dos irmãos Marinho, né? O negócio da Globo tá tão ruim que até bandido tira onda com ela agora. Que coisa, que situação, hein, Rede Globo. Bom, vai, vamos embora, gente. Vamos embora. Canal Brasil Notícias, daqui a pouco eu volto, que agora eu vou forrar o estômago porque também ninguém é de ferro, né, filho? Tô com fome, né? Bom, Canal Brasil Notícias, daqui a pouco eu volto e quem sabe a gente não diz aí se saiu algum resultado sobre essa questão aí da revolta, se alguém resolveu encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Vamos embora. Ô, Cabral, meu filho.